Você me traiu, a casa caiu, o bode sumiu, a náusea você nem sentiu Me embriaguei, no asfalto ralei, a boca calei, deu culpa em meu peito, velei Sete flechas, eu te taquei, sete flechas, eu te taquei, te tacarei Sete flechas, eu te taquei, te tacarei, vou te tacar, vai te catar De sete mil pedaços que te fiz, vai te catar, saja do meu abraço e me diz, pode parar Largue do meu braço, infeliz, vai te catar, só mais um compasso que te fiz, pra te falar Sete, sete, são catorze, para o sete pra eu descer Sete orifícios tem um rosto que acabas de perder Sete pragas e lirola, nem sete anões vão te querer Em sete dias da semana, sete palmos vai descer Sete, sete, são catorze, para o sete pra eu descer Sete orifícios tem um rosto que acabas de perder Sete pragas e lirola, nem sete anões vão te querer Em sete dias da semana, sete palmos vai descer Sete, sete, são catorze, para o sete pra eu descer Sete orifícios tem um rosto que acabas de perder Sete pragas e lirola, nem sete anões vão te querer